Lula sai do chão, voltamento do busão Os manifestantes começaram a se concentrar no terminal urbano de ônibus por volta das 4 horas da tarde Muitas pessoas, com receio da paralisação do transporte, decidiu se antecipar para chegar ao trabalho Às 4h30, um grupo de manifestantes entrou no terminal e se concentrou no local por onde é feita a saída dos veículos Alguns ônibus que tentavam passar pela manifestação estão tendo que recuar Eles vão tentar uma saída alternativa agora, já que o terminal está bloqueado Eu decidi um para pegar o meu aqui, só que daí eles fecharam aqui já e não deixou o ônibus passar Agora o que você pretende fazer? O meu esposo vai me pegar Aos poucos, mais pessoas foram chegando Esse universitário, na linha de frente do protesto, falou sobre a organização do movimento O Brasil, vamos aguardar! Toda a mobilização foi feita através da internet, mídia social, rede social E até os próprios motoristas e compradores aderiram à greve A gente não fechou nada, foi eles mesmos que vieram por vontade própria Antes do início da passeata, os organizadores do movimento criticaram a ação de outros manifestantes Que, segundo eles, tentaram mudar o planejamento do protesto Desde a concentração, em coro, os jovens fizeram questão de reforçar o caráter apartidário da manifestação Às cinco e meia da tarde, o grupo começou a tomar as ruas Com cartazes e faixas, eles gritavam frases de ordem contra o aumento da tarifa de ônibus e a qualidade do serviço A linha de frente do movimento convidava os moradores a participarem do protesto com os dizeres vem pra rua Vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua Já era noite, por volta das seis e meia, quando a manifestação chegou à prefeitura As ruas de um dos principais cruzamentos da região central foi fechada Apenas um agente de trânsito fazia a orientação dos carros E foram os próprios manifestantes que orientaram o fluxo de veículos Os manifestantes colocaram os cartazes com as reivindicações nos muros do edifício Prada Os representantes do movimento Passe Livre, que organizou a passeata por meio das redes sociais Não quiseram gravar entrevista, mas se comunicaram por meio de cartazes Eles consideraram o movimento encerrado às sete horas e cinco minutos da noite O grupo ficou próximo à prefeitura e não se responsabilizou por atos de vandalismo Então, vamos lá